Vamos direto para o caso da morte de um menor de 15 anos num condomínio de São Paulo. A polícia, nesse momento, investiga detalhes sobre a motivação do caso. Põe no ar. O choque de ver o filho ser morto dentro de casa. Ela ouviu dois disparos de tiro. Nesses disparos, assim que aconteceu o barulho, ela fala que ela já trombou com eles três descendo a escada. Então ela subia a escada enquanto os três desciam. Um deles até chegou a empurrá-la contra a parede. E quando ela subiu, ela encontrou o marido em estado de choque, gritando, para de atirar, para de atirar. E aí ela olhou no chão, viu o filho caído. A invasão aconteceu nesta casa dentro de um condomínio de Cotia, na Grande São Paulo. A família dormia no momento que três assaltantes invadiram o local. Pai, mãe e três filhos. Kaique, de 15 anos, estava no quarto, no andar de cima. Na parte superior da casa também estava o pai da família. A mãe dormia no andar de baixo, junto com as duas filhas de 4 e 7 anos, pois uma delas está com o braço quebrado. No meio da madrugada, por volta das 13h40 da manhã, a mãe ouviu um barulho. E quando saiu do quarto, se deparou com os três criminosos já dentro da casa. Pelo menos dois deles estavam armados. E um dos assaltantes ameaçou matar as crianças. As meninas gritavam muito, choravam demais, segundo o relato da mãe. E o criminoso mais violento do trio falou que se a mãe não conseguisse conter a menina, ele ia começar a chacina matando aquela criança. E durante todo o tempo ele apontava arma de fogo, e ele chegou até a pegar uma arma e colocar no travesseiro e simular que ia atirar. O trio subiu a escada e, em seguida, os disparos. Kaique foi atingido duas vezes. Os pais o levaram até o hospital, mas o jovem não resistiu. A entrada no domicílio se deu pelos fundos da residência. É uma residência que aos fundos tem um barranco. Inclusive, nesse barranco, foi encontrada pela equipe de investigação daqui de Cotia. No local, nesse barranco, por onde eles ingressaram, eles abandonaram uma bala clava, que é aquela toca ninja, abandonaram um carregador. E a gente está guardando perícia para ver se consegue pegar digitais nesses objetos, para que a gente consiga ter uma investigação completa. Não demorou para a polícia civil encontrar um dos suspeitos, este jovem, Paulo, de 19 anos. Uma testemunha viu os assaltantes fugindo do local e reconheceu Paulo, que é antigo morador do mesmo condomínio. Ele foi encontrado pela polícia civil em casa e levado para a delegacia, onde também foi reconhecido pela mãe da vítima. Um detalhe também não passou despercebido pela polícia, a calça que ele usava. Depois do crime, a mãe descreveu as características e as roupas que os criminosos usavam. Uma calça cinza com um desenho na perna esquerda. Segundo a investigação, o rapaz dormia quando foi detido e a calça estava ao lado da cama. Paulo é filho de um tenente da polícia militar. Os parentes alegam que ele é inocente. Onde o pai desse rapaz, a mãe desse rapaz, fala que não é ele o autor do crime, porque ele estava à noite na casa dormindo. O rapaz suspeito já foi detido por tráfico de drogas, segundo a polícia civil. E recentemente foi preso ao ser flagrado andando em uma motocicleta sem placa. Ficou apenas um dia preso e foi solto na última quarta-feira, dois dias antes da invasão ao condomínio. A polícia tenta identificar através das digitais os outros dois assaltantes que participaram da morte do adolescente. Extremamente abalado, o pai de Kaique ainda não teve condições de falar com a polícia. O pai de Kaique ainda não teve condições de falar com a polícia.